Era um garoto e como eu, amava os brindosos longues tos Girava o mundo, sempre ia cantar as coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim, havia mil garotas afim Cantava help e tick to eye, olé, DJ, NSTD Cantava viva a liberdade, mas uma carta sem esperar Da sua guitarra nos separou, foram chamados da América Estou conquistós, estou com os britânsons Mandado foi ao Vietnã, lutar com os vetincons Era um garoto e como eu, amava os brindosos e os longues tos Girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra do Vietnã Cabelos longos, não usa mais, não toque a sua guitarra O instrumento é que sempre dá a mesma nota Não vê amigos, não vê garotas, só gente morta caída ao chão Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã Estou conquistós, estou com os britânsons No peito, no coração não há Mais duas medalhas e... 1.6分 2.0 3.2 2.6 números 2.4 números 3.5 números e a presidência